E aí povo de Deus, muito boa tarde pra todos vocês, bom dia ainda né, bom dia ainda, espero encontrá-los todos muito bem, mas se não tiver tudo muito bem também, não te preocupe não, apegue-se em Deus, pois Ele tem cuidado de nós, a prova disso é que temos gozado de ótima saúde, paz e espírito e com isso nós vamos rompendo, e eu digo isso porque acho que é necessário fazer, você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificação, não esquece de deixar o seu like porque nos ajuda demais, Cláudio Silva na voz, Cruzeiro em Foco é o canal, Tempo que eu não apareço nesse formato aqui, não é? É porque a gente estava de férias, então estávamos gravando de lá do nosso escritório, mas agora estamos de volta e tem informação importante, não podemos deixar de trazer ou de levar até você tudo aquilo que movimenta os bastidores do clube que tanto amamos, Cruzeiro Esporte Clube, volante Fernando Henrique que sofreu uma lesão grave, razoavelmente grave, uma lesão séria, no joelho direito, Só que não foi aquela lesão que nós estamos acostumados a ver, ligamento cruzado, ligamento cruzado 7, 8, 10 meses, alguns jogadores até anos, quando tem que fazer a reconstrução de todo o seu joelho, não é o caso do menino Fernando Henrique que teve uma lesão no menisco, A lesão no menisco é considerado, clinicamente, uma lesão um tanto menos grave, porque normalmente o máximo que se espera de recuperação, o prazo de recuperação dos atletas que sofrem essa lesão é de 40 dias, 30 dias, isso é jogando por cima, você vai se lembrar muito bem, um passado não muito distante, o Arrascaeta, jogador do Flamengo, que já teve passagem brilhante pelo Cruzeiro, Sofreu uma lesão no menisco e voltou com 15 dias, então depende muito do procedimento clínico e obviamente da saúde e recuperação do próprio atleta, difícil, complicado, porque é um jovem de 21 anos de idade e é importante e séria essa lesão, por quê? Porque é o único jogador que a gente tem como características de primeiro homem de meio campo, primeiro volante, é o único jogador que temos, então nós entendemos que já no início da temporada entraremos ali com uma espécie de improvisação, É verdade que temos jogadores que fazem funções diversas no setor de meio campo, o Alisson é um deles, inclusive vem treinando como zagueiro pela direita, acredito eu que esse jogador fatalmente irá substituir? Não sei se posso dizer assim, porque a gente ainda não tem um esboço do time do Cruzeiro, vale lembrar a todos vocês que o Cruzeiro foi um dos poucos clubes dentro do futebol brasileiro que não fez nenhuma partida esboçal, não fez nenhum jogo para que a gente pudesse ter base, ter noção de o que esperar para a próxima temporada, isso é de uma importância muito grande porque dá indícios do que o Paulo Pedro Solano pensa para a temporada, o campeonato mineiro muito provavelmente será utilizado pelo treinador Celeste como a extensão da pré-temporada, isso é bom, então o torcedor cruzeirense já deve estar com seu psicológico e coração preparado para ver um Cruzeiro muito modificado ou com várias mudanças de partida para partida porque o campeonato mineiro será mesmo de fato uma extensão, o Cruzeiro não teve nenhum jogo preparatório para a estreia do campeonato mineiro que será no próximo sábado, né? então é importante dizer isso porque nós devemos estar preparados para ver um time em processo de evolução e não já um time que chega tendo como prioridade vencer o campeonato mineiro mesmo porque isso nunca foi prioridade do Cruzeiro e agora menos ainda com essa nova gestão e eu fico muito feliz por isso, muito feliz com isso de saber que a diretoria dá liberdade ao treinador para utilizar o campeonato estadual simples e unicamente como uma espécie de laboratório não gosto muito de utilizar esse termo não, mas é uma espécie de laboratório para a formatação da equipe que a gente vai ver nas competições nacionais aliás o Cruzeiro participa de duas Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro tendo em vista que a prioridade do Clube Celeste é a manutenção na primeira divisão no ano de 2023 e obviamente com projeto estrutural a longo prazo para no ano de 2024, quem sabe o Cruzeiro já entrar de verdade assim como seu torcedor é acostumado a lutar, brigar pelas conquistas novamente, pelos títulos novamente, 2024 e 2025 para frente, acredito eu que veremos um novo grande Cruzeiro um grande novo Cruzeiro com um nível elevado de enfrentamento, entendemos que subiu o nível, subiu o patamar, o Cruzeiro entendeu isso contratou jogadores que geram uma boa expectativa com uma projeção muito positiva para a próxima temporada eu acredito eu, a manutenção vai estar garantida ali e na Copa do Brasil onde mais distante chegarmos, melhor para a instituição já o Campeonato Mineiro, vamos montar um time forte, consolidar os nossos jogadores, escolher o melhor padrão tático para a gente dar sequência na temporada e ter uma temporada decente de 2023 então Fernando Henrique, fora dos primeiros jogos do primeiro mês do Cruzeiro no Campeonato Mineiro no Campeonato Mineiro, é bom que isso fique bem claro também e o jogador muito provavelmente volta aí no espaço de 20, 30 dias para poder vestir a camisa do Cruzeiro e estrear, jogador com um talento, um potencial muito grande e considerável para o setor de meio campo, contrato longo com o Clube Celeste, acredito que vai dar muitas alegrias para você que está aí do outro lado nos acompanhando, um abraço, muito obrigado pela audiência e não esquece de deixar o seu like não tá, Cláudio Silva da Voz, Cruzeiro e Foco, este é o canal